Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os perfumes que eu tenho usado agora na primavera e verão. A maioria desses perfumes, eles são razoavelmente baratos. Eu não estou usando muito perfume importado, nada muito caro, porque eles são um pouco mais fragrantes, mais assim, eles exalam muito forte. Então, eu estou usando muita colônia leve, fresca, eu praticamente aboli agora nesse verão, porque aqui no Rio de Janeiro está muito calor, muito calor. E eu estou gostando muito de usar essas coisas aqui que são fresquinhas, o mais docinho aqui, doce, que é um pouquinho mais coisa, é o Kenzo. É o Kenzo, é o único que eu acho mais, e eu só uso à noite, ele é um pouquinho mais fortezinho, mas ele é fresquinho, docinho, fresquinho, docinho. E outro docinho é esse aqui, é o Jardim de Roses, esse da Marrogani, tá? E esse daqui também, eu acho ele docinho, mas ele é fresquinho, que é o do Boticário. Eu adoro esse perfume, adoro, Florato em Gold, e o frasco dele é lindo, eu adoro, muito lindo. E a fragrância dele é muito gostosa, tá? Então, são esses que eu estou usando nesta primavera, verão, tá? Bambu oriental, é bom, fresquinho, não incomoda ninguém. Esse Jardim de Egito, ele é fresquinho, é doce, tem cheiro de jasmin, né? Bem bacana, dá pra sair de dia, dá pra sair de noite, não incomoda. Claro que, né, dentro das proporções, né, de equilíbrio, né? E eu gosto desse pra usar em casa, pra dormir, que é o Floríssima, né, da Avon. Ele é muito gostosinho, docinho, fresquinho, pra ficar em casa, muito confortável, muito gostoso. Esse do Zara aqui, ele parece um perfume importado, mas eu não consegui identificar qual, qual perfume que ele parece, eu não consegui. Mas ele é muito, muito gostoso. Toda vez que eu coloco ele, fica todo mundo elogiando, todo mundo falando, nossa, que perfume gostoso, que perfume gostoso, tá? Então é isso. E esse daqui eu estou adorando, o 4711. Muito bom, fresquinho, ele dura 4, 5 horas na minha pele, aí eu levo na bolsa pra retocar. Se eu saio à noite, é justamente mais ou menos a hora que eu fico na rua mesmo, vou no cinema, vou sair, uma coisa bem casual, bem simples, pra trabalhar também serve. Muito bom, fresquinho, não incomoda ninguém, legal, tá? Esse daqui é o Aflorá, da Eudora, também fresquinho, bem primavera, bem fresquinho, docinho, leve. Esse daqui da Luisa Brunet, o número 1, né, o que ela fez, ele é bem fresquinho. Esse daqui eu gostei muito mais do que o outro, esse novo lançamento. Ele é muito legal, muito fresquinho, muito gostoso esse daqui. Pra andar em casa, pra ficar pertinho aqui de casa, serve. Pra ir ali na esquina, comprar um pãozinho e voltar, tá ótimo, tá? Esse daqui é da Contém 1g, eu não sei de que marca, falam que ele parece um perfume importado, mas não consegui identificar, não consegui. Eu sou muito, perfume contrativo, se eu não souber o nome antes, ah, eu não vou saber depois, não, porque eu não consigo identificar, não. Então, são esses que eu estou usando neste momento, do Roger Galer, esse daqui é o Boa d'Orange, fresquinho, cítrico, gostoso. Esses daqui são super fresquinhos, e eu acho eles muito elegantes, tanto esse quanto o Jean Marie Farina. Muito gostoso esse daqui, eu achei ele muito chique, muito legal, tá? Então, gente, são esses os perfumes de calor para o verão, que eu já estou usando de primavera, em dezembro já começa o verão. E aqui no Rio de Janeiro, é primavera, mas está muito calor, não dá pra exagerar no perfume, porque senão fica demais, e em vez de você ficar cheirosa, você acaba incomodando as pessoas, e você também não se sente bem, porque perfume doce demais, né? Então é isso, tá bom? Um beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau!